Sou, sou bicolor, a super máquina do norte se ensinou Sou, sou bicolor, sou campeão brasileiro se ensinou Eu sou um bicolor, bicolor de coração O time mais forte do norte, o super pelito papão Camisa de cores tão lindas, estrada de branco e azul É o aguerri do Timão Bicolor, a feira do norte e o meu pai Sandu É o aguerri do Timão Bicolor, a feira do norte e o meu pai Sandu Destrói qualquer adversário, reconhecido de norte a sul E muita história do lendário suíço É o famoso papão da Curuzu Caminhada de grandes vitórias A mais linda foi regional E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival Destemido e respeitado É o timaço de tradição Tem uma torcida fiel Apaixonado e vibra com muita emoção Traz uma estrela no peito E todo o Brasil conhece O timinho caseiro, sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros O timinho caseiro, sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros Caminhada de grandes vitórias A mais linda foi regional E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival Destemido e respeitado É o timaço de tradição Tem uma torcida fiel Apaixonado e vibra com muita emoção Traz uma estrela no peito E todo o Brasil conhece O timinho caseiro, sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros O timinho caseiro, sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros O timinho caseiro, sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros Sou, sou bicolor A super máquina Gornal que se ensinou Sou, sou bicolor Sou campeão brasileiro, se ensinou Eu sou um bicolor Bicolor de coração O time mais forte do norte O super pelito papão Camisa de cores tão lindas Estrada de branco e azul É o aguerri do Timão Bicolor A feira do norte, o meu pai Sandu É o aguerri do Timão Bicolor A feira do norte, o meu pai Sandu Destrói qualquer adversário É conhecido de norte a sul E muita história do lendário suíço É o famoso papão da Curuzu Caminhada de grandes vitórias A mais linda foi regional E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival Destemido e respeitado É o timaço de tradição Tem uma torcida fiel Apaixonado e vibra com muita emoção Traz uma estrela no peito E todo o Brasil conhece O timinho caseiro Sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros Timinho caseiro Sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros Caminhada de grandes vitórias A mais linda foi regional E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival Destemido e respeitado É o timaço de tradição Tem uma torcida fiel Apaixonado e vibra com muita emoção Traz uma estrela no peito E todo o Brasil conhece O timinho caseiro Sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros O timinho caseiro Sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros O timinho caseiro Sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros O timinho caseiro Sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões Brasileiros Papão! Sou, sou bicolor A super máquina do norte se ensinou Sou, sou bicolor Sou campeão brasileiro se ensinou Papão! Eu sou um bicolor Bicolor de coração O time mais forte do norte O super temido papão Camisa de cores tão lindas Estrada de branco e azul É o aguerrido timão bicolor A fera do norte, o meu pai santu É o aguerrido timão bicolor A fera do norte, o meu pai santu Destrói qualquer adversário É conhecido de norte a sul E muita história do lendário suíço É o famoso papão da Curuzu Caminhada de grandes vitórias A mais linda foi regional E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival Esse temido e respeitado É um timaço de tradição Tem uma torcida fiel Apaixonado e vibra com muita emoção Traz uma estrela no peito E todo o Brasil conhece O time no caseiro, sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros É Resenha Bicolor Apresentação Dinho Menezes Arrepiadinho, vamos nessa Dinho Um abraço, boa noite Estamos aqui, 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 aqui No Resenha Bicolor Hoje, um probleminha não Um ajuste técnico, né O Roberto mandando Isso, fera Deixa comigo, tu não sabe como a gente é A gente é assim Então agora, olha Novidade Sabe por que a gente demorou? Porque a novidade é o seguinte A gente também está transmitido pelo Instagram É verdade, pelo Instagram Parabéns ao Roberto É por isso que ele ganha muito Por isso que ele ganha É o que mais ganha, meu irmão É o que mais ganha no programa É o Roberto Quase Centos reais aí De centos reais ele ganha E a gente, sabe Tem que valorizar o profissional Quando ele é bom assim Quando ele é bom assim A gente tem que valorizar, né Seu Roberto E olha Tenho quatro ingressos Pra você aí Quatro ingressos Pra você aí Tá É Como eu vou Vou entregar Você vai entrar No message Do 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 Facebook E deixar O seu nome Completo E o seu número de telefone Mas tem que me seguir Tem que me seguir No Instagram Você vai lá No No direct Deixa o seu nome Completo O seu bairro A mesma coisa No Facebook Nome completo Do bairro E o número Do seu celular E Eu vou ligar Aí quando eu ligar Pra você O que é que você vai dizer Ótica JM Focal Se você falar Boa noite Ótica JM Focal Resenha Bicolor Beleza Show Você já ganhou O seu ingresso Eu vou ligar Vai tocar o telefone Aí você não diz Alô Diz Ótica JM Focal Resenha Bicolor Aí a gente já vai Ajustar tudo E você já vai Sabe Esperar o contato Já sabe Quando tocar o telefone Não diga Não diga Alô Diga Ótica JM Focal Resenha Bicolor Ótica JM Focal Fica ali Na Entre 9 de janeiro E 3 de maio O seu óculos Está lá Você já está Está tudo embaçado Olha como está Todo remendado É lá o canal Grande Marcelo Está em São Paulo Marcelo Só na manha Ouvindo O Resenha Bicolor De hoje Daqui a pouco O Comandante do Policiamento De eventos O Tenente Coronel Afonso Vai bater o papo Com a gente aqui Vai contar tudinho Tudo Tudo Isso Alô Felipe Um abraço Meu querido José Nazareno Toda uma galera Está mandando Vai mandando aí Que tem 4 ingressos Para você Quero colocar você No fungueirão Beleza pura Agora você também Vai entrar em contato Para conversar ao vivo Comigo aqui É muito bom ter você Você não tem noção Agora é o seguinte Compartilha Tem que me seguir Me siga no Instagram Me siga no Facebook Me siga No Dinho Menezes TV Dinho Menezes TV Play Dinho Menezes TV Play Dinho Menezes TV Play Você se inscreve Comenta Compartilha É o CCC Tá Você comenta Compartilha E Comenta Compartilha E curte Curte, comenta E compartilha Curte, comenta E compartilha Tá bom Aí você Mete o dedinho No sininho Ativa O sininho Que quando chegar A novidade Vai chegar pra você Tá bom Paysandu Contratou Contratou Mas ainda não anunciou Eu vou anunciar Daqui a pouquinho Pra você Você se liga aqui Tá bom Anunciou mais um hoje Agora tem um Que ainda não foi anunciado Mas eu já tô anunciando Pra você Daqui a pouco Vou anunciar pra você Eu quero saber Qual o seu palpite No placar do jogo Amanhã Copa Verde Vale aquele Carimbo Pra final Vale carimbo Pra final E aí eu quero a sua participação Diretasco Passo Tato aqui com a gente Roberto na produção Roberto tá com a gente Você também Vai participando Através Do canal O nosso canal Aquele canal maravilhoso Pra que você possa também Dar a sua opinião Tá bom Olha aí O nosso zap É o 98953-1583 98953-1583 98953-1583 Aí você manda Um áudio De dois minutos Dois minutos Falando Das normas Agora de segurança Daqui a pouco Vou botar O tenente Coronel Afonso Pra fazer um papo Com a gente Ele falava Sobre As coisas que Estão definidas No Mangueirão Tipo Não pode mais Ficar fazendo Aquela festa Lá no No estacionamento Acabou o jogo Não pode mais Ficar ninguém No estacionamento As torcidas Organizadas Que foram suspensas Até a segunda ordem Tudo isso Tudo isso A gente vai Vai falar A produção aqui Vai me passar Tudo que foi Decidido Na reunião Tudo que foi Decidido aqui Na reunião A produção Já vai me passar Pra eu Atualizar você Que tá com a gente Aqui No Resenha Ico De hoje Hoje são Nove de abril De dois mil e vinte e quatro Né E trinta e quatro Zero um três sete Trinta e quatro Zero um três sete Pra você Falar o vivasco Comigo Tô esperando você Vem te embora Meu irmão Vem te embora Que quero te ouvir Você deixa No Instagram Você vai Vai lá no direct Deixa o seu nome Pra ganhar o ingresso Seu nome E o seu contato Mas tem que me seguir Se não seguir não vale Aí você deixa seu nome E o seu contato Tá bom? E o bairro Seu nome completo Contato e bairro Tá bom? E quando eu ligar Não diga alô Quando eu ligar Não diga alô Diga Ótica JM Focal Resenha Bicolor Pronto E você já tá ganhando O ingresso O passaporte Pra você estar Mangueirão Amanhã Na resenha Bicolor E bora ver O que é que tem Pro torcedor Esse torcedor paraense Tá mostrando Que ele gosta Principalmente Torcedor do País Domingo Feriado O torcedor tá lá Prestigiando O torcedor tá lá Naquele pique Com aquela crocância Isso que eu acho Bacana nesse torcedor E ele já fala Comigo aqui Já fala comigo Já tem Já tem torcedor Ao vivo comigo aqui Alô torcedor Boa noite Um abraço Boa noite Fale meu amigo Você tá falando de onde? A Guanabara A Guanabara Perto de onde? Mais ou menos Assim E tal Porque Guanabara A gente até confunde Guanabara com Curió né Aqui na Rua do Fio Rua do Fio? Isso E aí Você tá botando fé No papo amanhã Você vai tá no Mangueirão Como é que é? Me dá a receita Primeiramente Me dizem que todo respeito Eu quero fazer meu questionamento Contra a Rádio Clube Não, não contra a Rádio Clube Contra a Rádio Clube Mas o que foi que houve? Não contra a Rádio Clube Não contra os As pessoas da Rádio Clube Partindo do Garnão Jogo no domingo Ô meu Deus do céu É Foi inteiro De um livro No jogador do Remo O Jão Vieira mereceu ser expulso De jato O cara mereceu ser expulso Rapaz Deixa eu te falar uma coisa Como é teu nome Que tu É Pô Te identifica Eu sou barato Marato Eu não fico com barata Tu liga pra esses caras Sabe por quê? Porque Quando aquele Árbitro Que torce pro Remo A pitou E meteu a mão no papão Ninguém falou nada Não é isso que eu digo Rapaz Então pronto Nem toca mais nesse assunto Vamos falar de outro assunto E aí Tá botando fé no papão? Com certeza Rapaz O rei 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 ajudou o Remo e estava na TT, na divisão ajudou, passou na primeira divisão que estava representando o Estado comprava 25 mil ingressos e dava a participação do Remo, que eu mesmo pegava e vendia na hora do meu prédio vendia 5 reais de ingressos, que era 10 reais que ele entregava agora de longe eles querem botar o Remo por cima no país, não tem condições, cara não tem condições, cara fico fazendo essa coisa mundial que nunca existiu, cara esses caras são assim, rapaz esses caras são assim, mas eu tô lá eu tô aqui pra defender o papão, rapaz tá doido? não, cupicudão esses caras não tem história, rapaz é isso, rapaz eles querem botar o partido fazendo de todas as maneiras e a imprensa, alguns das imprensa ajudam, cara como tu fala, Dime, né eu gosto de ti, sabe por que eu acompanho a Rádio Clube? porque a gente tinha, cara porque ativamente... obrigado, obrigado mas tem gente boa, tem gente tem gente que conhece tudo, cara tem que ouvir todo tem que ouvir, tem que ouvir tem que ouvir, que é pra gente rir dos caras, meu mas você não me encarar mas você não me encarar, eu não aceito, sabe é, é culpa, você não vai dormir porque a sociedade é da elite ficou tudo todo patalotado os caras mancaram doido, cara calma, bebe uma água aí que tu tá nervoso olha olha o coração esquenta a cabeça não liga pra esses caras olha o meu olha o meu posso te fazer uma pergunta? não, duas perguntas posso te fazer? pode a falha do goleiro do Remo a culpa foi do árbitro? não é isso peraí peraí que ainda tem mais uma que eu vou te perguntar o Henrique Garcia sozinho soltinho e leve ali pela esquerda foi culpa do árbitro? o Ribamar que ele negou lá força de expressão carinhosamente perdeu trezentos gols é culpa do árbitro? na verdade nem isso que eu tô falando que eu tô chorando aqui eu tô eu tô agora eu tô sentindo você mais calmo então os caras estão esquecendo de colocar isso também na balança amanhã eu vou chamar o guerreiro vou falar pro guerreiro colocar os caras na rua aí vou logo te avisar tem que botar na rua mesmo, cara pô esse cartilho aí é um doutor cartilho que você não notara o greste que notara o greste que notara o greste calma, peraí tu tá calma, rapaz tu tá muito conhecido calma respira ele passa ele passa todo dia lá no prédio ele era pariquista ele mora na pariquista vocês entendem? ele passa eu sou o rei ele atravessa a rua que ele é remista ele atravessa a rua eu sou o porteiro aqui eu não ganhei quando ele passa mas domingo ele foi uma besteira porra é porque o o João Vieira mereceu levar o cartão o João Vieira mereceu levar nem o cartão primeiro o Amarelo que ele levou primeiro não mereceu jogada normal cara agora futebol é se toca um no outro depois tocar no cara agora aquele que o rei que ele fez com o João Vieira foi pra quebrar a cara no cara aquele é pra ser expulso dez vezes porra é pra ser expulso futebol esse 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 pôrinho curuá aqui esse pôrinho curuá pôrinho curuá eu tô me dirigindo calma agora já desabafou já então pronto não te afoga não te afoga não te afoga dá aquela respirada eu quero ouvir tua respirada aqui respirada 3 a 1 eu não ouvi a respirada cadê a respirada puxar assim ah 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 o Elton Barbalho é o grande governador do Pará o grande governador mas dele que ele se meter no negócio de rei ajudando o rei mas ele está perdendo pra caramba por isso aí ele tem que fazer um trabalho dele esquecer o rei ele tem que fazer um procedor do rei mas não tá ajudando o rei não ajuda o pai todo que ele ajuda o rei porque eu sei que ele ajuda o rei tá te entendendo eu sei que ele ajuda o rei mas como sabe disso rapaz a gente ajuda a todos do futebol paraense o filho dele o fiado do gol e tem que ficar na dele lá se metendo no negócio de organizado essas coisas olha o coração fica tranquilo quem é que está contigo aí sou eu mesmo olha agora que eu estou preocupado contigo que está sozinho que está se exaltando aí apressão só velha ainda chega um AVC cai não tem ninguém pra te socorrer eu estou preocupado contigo deixa eu me despedir de ti logo senão povo já estou preocupado contigo vai do Mangueirão amanhã eu estou na paz em nome de Jesus se Deus quiser eu vou te procurar na arquibancada vou ficar lá debaixo da pista olímpica nunca tem um barato eu vou ficar procurando lá eu acho que conheci um barato que nunca levou um chifre pronto nunca levou um chifre? não só uns 200 é com a barata pelo amor de Deus não me diz isso barato ô baratinha um abraço barata isso aí um abraço com Deus aí Deus abençoe seu programa é 10 é nóis é o baratinha a baratinha estava tenso estava chateado o baratinha calma baratinha calma bora aqui caminhando na manha opa tem zap clube aqui no resenha bicolor alô torcedor e somos campeões brasileiros papão adeia seu Roberto sabe boa noite Dini boa noite a todos aqui quem fala é o Orivaldo Barral Maracacuera distrito da Icuaraci Dini sobre esse incidente que aconteceu no Mangueirão com a morte do torcedor será que não caberia uma boa indenização por parte do estado apesar de ter sido fora do estádio no estacionamento mas ainda faz parte do estádio e outra coisa o que é que fala fala alguma coisa o estatuto do torcedor sobre essa situação quer dizer que o torcedor só faz ajudar o clube não é ser ajudado a família em luto aí um desespero doido não vão fazer nada pelo cara eu acho eu acho que não tem que fazer só pelo cara tem que fazer claro que com todo respeito que foi uma vida né isso foi eu vi o sofrimento da mãe do rapaz é uma coisa assim que deixa a gente desolado vou te contar imagina a mãe viu a morte do filho eu até coloquei o seguinte que pra você entrar pra polícia pra você ser um polícia eu acho que a polícia tem que olhar com mais carinho essa seleção né equilíbrio porque tem aquele que quando entra na polícia muda já muda com a vizinhança já muda com o amigo dele ele chega ele é mais homem do que todo mundo porque ele tá com um revólver aqui na cintura ele bebe ele olha pra todo mundo se tiver um olhando pra ele já pensa que quer matar ele ele puxa o revólver então eu acho que o equilíbrio é tudo trabalhando por fora do 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 trabalho policial eu tenho muitos amigos na PM na polícia civil até na guarda municipal tenho primas da guarda municipal primo então quando eu tenho oportunidade eu converso com ele e digo olha calma se prender o cara não tem porque tá chamando o cara de vagabundo de pilantra prendeu tá preso acabou né prendeu tá preso deixa deixa o delegado sabe enquadrar ele nos termos da lei agora o cara fica tu é vagabundo safado esse irmão prendeu prendeu ele errou foi pego pronto vai ter que pagar e acabou a conversa agora o cara tá na reserva aí ele mete o revólver na cintura na cabeça dele ele continua sendo policial mas não tem equilíbrio pra isso pra andar com uma arma não só policial não só policial pra usar o ar tem que ter equilíbrio tem que ter controle é tem que saber o que faz tem que saber que ele corre esse risco corre aquele risco e só pode usar arma sabe no último momento mesmo agora o cara saiu pô me disseram que ele deu que o cara deu dez tiros e um acertou do rapaz é complicado assim viu complicado acho que chegou a hora a torcida olha se a torcida organizada se preocupasse em fazer só a festa que ela faz durante o jogo beleza mas o problema é depois vão quebrando ônibus sabe vão fazendo arrastão não respeitam ninguém aí fica um jogando pedra no outro o problema é o seguinte não é questão de jogar uma pedra no outro é que acerta num carro num veículo que o cara trabalha batalha pra comprar um veículo aí quando ele quando ele vê pegou uma pedrada quebra um o vidro do carro né o para-prisa ou então acaba deixando uma marca no carro fica um machucado ali que é uma grana pra você recuperar aquilo né pega uma pedrada aí um na cabeça se for um senhor uma senhora eu não sei que graça tem meu irmão por isso que eu digo o cara que faz isso é um tremendo do otário olha é um tremendo do otário o cara fica correndo atrás do outro com um pau aí fica fazendo o símbolo da torcida rapaz eu não sei não sei o que que acontece eu acho que eles enchem o sabe a cara aí parece que eles ficam Zé Ruela depois o cara fuma aquilo ou cheira aquilo o cara parece que fica Zé Ruela só pode pelo amor de Deus aí o cara tá sentado na porta da casa dele com a família batalhou a semana inteira o ano inteiro pra comprar um celular pra filha ou até mesmo pra ele ou pra esposa aí os caras passam levando tudo de todo mundo é por isso que quando o povo pega o povo o povo irmão não refresca aí chega aquele herói do povo mas meu irmão é revoltante você ver o cara trabalhar 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 depois passa um e tu leva tudo tu é doido alô torcedor um abraço boa noite torcedor boa noite um abraço meu irmão boa noite quem tá falando é o Edson Silva aqui do 40 horas Edson Silva 40 horas tá chovendo por aí já choveu choveu deu aquela chovada básica mas já passou e aí me conta amanhã rapaz olha eu quero só endossar o que o torcedor falou ainda agora rapaz ele falou tudo que eu ia falar viu ainda vou falar mais uma coisa toda vez que o Pai Sandor ganha esse timinho aí que o Pai Sandor ganha título em cima deles não é todos tem pessoas que querem até queimar o título as vitórias decepcionadas que o Papão faz em cima deles entendeu essa aqui é a grande verdade Edson rapaz e eu tava escutando hoje o cartaz esportivo rapaz o cidadão ainda falou assim que o juiz colocou na súmbra né que teve aquele canto homofóbico né contra o sei não sei o senhor contra o juiz que ele colocou não o Nicolas o Nicolas ah foi enquanto a gente fala isso com o Nicolas o caboclo tá não vou nem falar uma palavra aqui porque é proibida vou dizer mais ainda teve um cidadão aí rapaz que falou assim é ainda bem que vai ser julgado pelo tribunal daqui do Pará rapaz mas que coisa rapaz o cara experiente quer dizer ele tá com o que ele tá concordando com o que a torcida cantou aí pra esse cidadão aí pra esse artilheiro aí pra esse cracato de futebol eles têm uma vontade de que joguem no time deles peraí meu amigo rapaz falou a verdade rapaz eu só queria apequinar rapaz as grandes de todo o país são infelizmente rapaz eu não sei o que se passa aí com certos profissionais aí da imprensa aí cara tarimbado rapaz entendeu antigão meu amigo entendeu mas aí deixa eu passar um pano aqui pra dizer que de repente ele pode até não ter pensado imaginado aquilo ele pode ter deixado aquela brecha mas tem que tomar aquele cuidado né é isso claro entendeu ainda bem que é aquilo parar que vai ser julgado esse negócio esse cântico homofóbico entendeu é mas peraí às vezes não é como você falou às vezes a pessoa fala sem pensar né mas que fique como exemplo né rapaz eu vou te ver embaixo tá aquele jogo passado na copa copa verde rapaz o rival jogou jogou uns 20 30 minutos aí o pessoal aí o time jogou fez uma partida expandida não sei o que que partida rapaz jogou um minutinho lá aquele caboclo perdeu o gol entendeu aí no segundo tempo né o o o macaco velho colocou as coisas no lugar aí você viu o que viu e foi só o time que chocou hoje ou seja o Caixão amassou o rival essa é a verdade eu acho que eu acho que com todo o respeito aos caras lá do outro lado mas domingo dava pra ser demais como ela se dava dava mesmo aí dá aí tem um porque o Nicolas não não foi refém porque quem fez o gol foi um foi o Jean Dias e o outro foi o Enigacia foi o entendesse contra o Bragantino o moleque fez dois gols entendeu e outras partidas que o Caixão ganhou o Biel faz gol entendeu o Zagueiro faz gol então o Caixão não é refém do Nicolas entendeu o Nicolas acabou que ele inteligente o cara que é goleador ele puxa o Zagueiro e o o que o que o futebol não é coletivo é é claro individual futebol é coletivo são 11 né é com certeza não joga não é só o técnico não é só um não são dois é todo mundo todo mundo tá junto e misturado é só 11 né é isso isso se bem que domingo só foi 10 que o sim foi foi o que eu falei pelo volume de jogo que teve o Paissanú agora não vem a dizer que o árbitro interferiu no resultado que não interferiu isso é isso é conta de carochinha Rafa isso foi amenizar o 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 Trabalho, jogadores humildes, tranquilos, em São Bocudo, nosso presidente é tranquilo, nosso executivo idem, entendeu? Então é isso, o País Sandu tem elenco, amigo, e humildade acima de tudo. E amanhã, eu como torcedor, eu vou pra cá e sempre fazer o País Sandu. Gente, boa noite. Mais uma vez eu já te falei, rapaz, seu programa tem que ser até meia-noite. É, Guadão, aí eu quebro. Meu amigo, grande abraço, é sempre bom te receber aqui todas as terças, é sempre bom ouvir isso de você, que eu percebo, sinto, que é uma coisa que vem de dentro, é de coração. Sempre que você puder, participe do programa, beleza? Tá, Edinho, eu tenho que fazer esses quatro ingressos pra quem te segue no Instagram. Me siga logo aí, no Instagram, no Dinho Menezes TV, no YouTube, no Facebook, eu quero é passar, são quatro ingressos. Valeu, Dinho. Um abraço, meu irmão, tudo de bom, hein? Vai com Deus. Amém. Tá aí o torcedor, rapaz, que beleza. 3840137, você fala ao vivo comigo, é o vivasso aqui comigo. Opa, tem zap então, bora pro zap, seu Roberto. Fala, boa noite, eu sou o Wendel Lima. Parabéns pelo programa de Menezes, eu gosto muito. É uma das poucas programações da rádio que eu estou acompanhando. Eu admiro muito a sua paciência com certos ouvintes, por exemplo, que são um pouco exaltados e tudo. Mas é compreensível o que está acontecendo ultimamente aqui na nossa rádio, que é uma rádio que a gente admirava bastante. É uma falta de critério e uma falta de sensibilidade, compaixões, principalmente, por exemplo, a nossa, do Paissandu. Porque tivemos uma vitória com o Vicente e essa vitória foi questionada a todo momento, todo momento. Pênalti marcado, cotovelada, andada, o jogador que não foi expulso. Então, isso realmente decepciona muito a torcida. E, assim, o Paissandu, ele está jogando bem. Não é uma grande máquina, não é um grande time, mas está jogando bem. Agora a gente só pede um pouquinho mais de critério nos argumentos de certos colegas de vocês. Mas, assim, você está de parabéns pelo programa, pela paciência. Gosto muito, espero que você tenha todo o sucesso do mundo. E, meu placar para amanhã, eu acho que vai ser 0x0. Eu acho que vai ser decidido nos pênaltis. E é isso, Ginho. Prazer falar aqui com você, eu acompanho sempre. E estamos aí. Um abraço. Obrigado, Wendel. Sou vizinho aqui da RDA. Um abraço para vocês. Um abraço, Wendel Lima. Um abraço. Esteja sempre com a gente aqui no Resenha Bicolor. Todas as terças de 8 às 10 da noite aqui na Rádio Clube, né? E tenho a certeza que você diz assim, que você tem muita paciência. Não é que eu tenha paciência. A paciência é que, se eu peço para o ouvinte participar, eu tenho que dar atenção para ele e tenho que saber como tratar esse ouvinte. O ouvinte merece respeito. O ouvinte merece ser ouvido, né? Então, eu tenho paciência, vou ter sempre. Não é nem paciência. É reciprocidade. Se ele entra em contato, se ele ouve o programa, porque ele gosta do meu trabalho. O que eu posso dar em troca é dar atenção para ele. Eu não vou pedir para você ligar, você vai dar a sua opinião e eu vou mandar te cortar. Não, corta porque a tua opinião não bate com a minha. Tira aí do lado. Não, jamais. Não vou fazer nunca isso com ninguém. Tiro por menos, sabe? Procuro tranquilizar. O torcedor, quando está exaltado, eu procuro brincar com ele para ver se ele dá uma respirada. E é assim que a gente segue. Alô, torcedor? Um abraço. Boa noite, torcedor. Fala, Dinho. Boa noite, Lucia Moura. Fala, Lucia Moura, da Pedreira. E aí, Lucia? Rapaz, se o Pai Sandu tirasse alguns jogos também para protestar, ele não ia ter espaço. Até de achar graça, meu amigo. O cara tem que chegar aqui, pegar o esquema e se lembrar do jogo da turna, pô. Meteram a mão na turna, pô. E agora eu estou reclamando. Vai, rapaz, meu. Meu amigo, pelo... Dinho, você está com vontade de rir desse comédio, olha. Estou te falando, mano. É uma maneira de dar uma satisfação para a torcida já, mano. Pela derrota. Acharam que pegaram o Pai Sandu e o dão porrada, entendeu? Aquela situação, a gente deu a grita aqui, em questionamento da arbitragem aí, pô. O Pai Sandu viajou, foi oito vezes jogando, pô. Entendeu? Lá para o interior, pô. Viajava é para disputar aí, pô, outros jogos aí para a Copa do Brasil. Está aí o Pai Sandu, pô. Sabe o que eu acho engraçado? Sabe o que eu acho engraçado, Luzia? Não está reclamando, pô. Sabe o que eu acho engraçado? Já estão inventando... Já estão inventando... As crianças de apartamento, pô. Agora fica esse papo furado de querer protestar o jogo do Pai Sandu. Quem manca, pô? Quem vergonha nessa cara, pô? Que até sei, pô. A torcida de vocês não merece isso, pô. Passar ridículo, pô. Só quero ver o resultado de tudo isso. Me aguarde. Aladinho! Não, sabe o que é que... Já estão inventando que a menina do VAR é torcedora do Pai Sandu. Aí é o seguinte, tudo bem. Ela é torcedora do Pai Sandu, só que esqueceram aquele hábito que colocaram. E no Facebook dele tem ele comemorando. E continuaram colocando ele em jogo do Pai Sandu, porque no sub-17 do Pai Sandu ele apitou o jogo do Pai Sandu. Está entendendo como é que é o negócio? Então, eu acho que se você, para um, usa esse peso, para outro também, você tem que usar outro peso. Está entendendo como é que é? Sim, como é que é? Não, não. Mas aí os caras lembram logo lá. Mas o arbitragem não interferiu. Só que os caras esquecem de colocar também no final que a arbitragem não interferiu. Eu, para mim, o árbitro não teve participação nenhuma no resultado, estou falando do resultado do jogo. O árbitro fez gol. O Wesley foi o árbitro que colocou lá para fazer o segundo gol. O goleiro do Rio e a Zaga, eles falharam. A culpa foi do árbitro? Verdade. Não foi, pô. Aí chamou o árbitro, olha, aquilo, aquilo, embora dá a César o que é de Lourdes, aquilo que o Curuá fez era para ser expulso. Era para ter sido expulso. É, não tem, era para ter sido expulso. Só assim, ah, mas o VAR, só que a gente esquece que o VAR foi quem chamou o árbitro para expulsar o Leandro Villela. Ah, esqueceram tudo. Ah, esqueceram isso. Foi o árbitro que disse, olha, vem provar que o jogador do Paissandu merece ser expulso. Aí, isso aí, eu ainda não vi ninguém falar disso. Mas esquecem rápido, né? Fazer o quê? Não é isso? É, 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 é impressionante, entendeu? Papo de derrotado, meu amigo. Deixa a gente falar, Luzia. Olha, eu vou lá de novo, meu amigo. Como é que tá chovendo, como é que é? Tá chovendo aí, da pedreira. Tá chovendo aí, da pedreira. Né, é, a questão aí do rapaz. Felizmente, aconteceu aí, a gente pode dizer assim, até que foi uma fatalidade, né? Mas aí, o meu sentimento à família, por sinal, esse rapaz aí era, é primo da ex-esposa do meu sobrinho, entendeu? É lamentável, entendeu? Eu acho que a rivalidade tem que ficar nas quatro linhas, mano. Pegou porrada, vai tomar seu banho e acabou. Negócio de violência nos estádios, porra. Vai família, vai criança. Pô, é o único lazer que nós temos aqui, porra, pra gente se divertir, porra. Dia de domingo, porra, um clássico. Pelo amor de Deus, porra, tem que acabar com isso. Já tá feito, tá ridículo, meu amigo. Quer que eu te diga uma coisa? Diga. Essas normas, algumas que decidiram hoje, essas normas vão afastar o torcedor do mangueirão. Tô falando do torcedor, o verdadeiro torcedor. Não tô falando dos arruaceiros. Por quê? Não, é preocupante. Eu via, eu via, eu via. Famílias, famílias, levavam até aquelas cadeirinhas de praia, aí é o pai, a mãe, o filho, a filha, a criança da família. Ficavam lá no mangueirão, tomando, comendo churrasco. Agora não pode mais, não vai. Por quê? Por causa dos arruaceiros. Não pode mais fazer isso, porque senão eles... Pô, meu irmão, se o problema é o cara lá, vai lá em cima do cara lá, daquela torcida. Tira. Agora, sabe o que é que não vai jantar? Unir camisa de torcida. Aí o cara vai ter a camisa da torcida e vai pra lá fazer a mesma onda aí. Vai resolver alguma coisa? Vai. Então, meu irmão, é o seguinte. Já tá numa hora, como lá em São Paulo. Já tá na hora de colocar o reconhecimento facial. O reconhecimento facial que o portão. Quando o picareta passar que a lata dele, quando piscar aquele quadro verde, ele tá devendo e já fica lá mesmo. Pronto, acaba com isso. Acaba com isso. Lá em São Paulo já tem, em aeroportos. O cara é vacilão. Já vai aparecer a lata dele lá, aquilo já vai começar a piscar. Agora, o que é que tem a proibição do VAR? Né? Tem nada a ver, tem nada a ver. Outra questão, o nosso Moisaico. Era mais um espetáculo à parte, meu amigo. Isso não vai ofender ninguém. Cada qual faz sua festa da maneira que pode e como quer, pô. Com honra de títulos. Agora, já não pode também. Meu amigo. Olha, o jogador comemorar o gol não pode. Ele leva amarela. Fazer o Pozacu também não vai poder. Se for, olha, aí o cara diz assim. Olha, não, não vai mais poder ficar no estacionamento. Tudo bem, beleza. Não pode mais. Então apresenta alguma coisa pro torcedor. Pra ele ficar lá dentro do mangueirão. Pra curtir alguma coisa. Os caras não... Sabe? Os clubes também... Os marketing dos clubes não funcionam. Os caras ganham muito pra não fazer nada. Aí, pô... O clube comemora 6 mil sócios e torcedores. E, meu amigo... Se eu fosse presidente, ia dizer só isso? Só isso? Não, olha, eu vou te dar 4 meses. Eu quero que isso chegue pelo menos a 8 mil em 4 meses. Sabe o que é que vai... Sabe o que é que o cara vai ter que fazer? Usar a cabeça. Criar. Criar. E pra você... Pedir pro torcedor não ficar mais no estacionamento... Sabe por que ele fica no estacionamento? Porque não tem nada lá dentro. Lá dentro só tem o jogo. Sabe o que é que tem que fazer? Criar a atração. Coloca o sub-15 pra jogar. Remy Paissandu sub-15. Sabe? Promove aquilo. Entendeu? Coloca o futebol feminino. Paissandu. Agora, os caras não criam nada. Aí, o torcedor... Sabe o que é que vai acontecer? Mó cagada pra entrar no Mangueirão que vai chegar todo mundo em cima da hora. É isso que vai acontecer. Difícil, né, cara? É muito difícil. Eu queria ser por dois minutos pra ver como é, meu irmão. Daqui a pouco, manhã, vai ser vir aqui mesmo. Ei! Eu queria quatro meses. Toma. Tu tem quatro meses pra trabalhar no Marching. Pra te trazer mais sócios. Se tu conseguir isso, tu vai ganhar isso. Tu ia colocar até mais de oito. Tô te falando. Só pra ser seu torcedor. Eu ia conseguir. Eu ia conseguir. Tô te falando que eu ia. Agora, não vou dar aqui... Né? Eu não vou dar aqui a cena, senão é fácil. Aí é fácil. Luzia, um abraço. Não te aguento mais. Tchau. Um abraço. Tentamente, mangueirão, tô acabando pro nosso lazer, meu amigo. Dá o que resta. Né? Mas é isso aí, meu irmão. Vai mudar, vai mudar isso aí, vai. Os caras aí vão sentar, vão esfriar a cabeça e pensar melhor. Vamos estar juntos lá. Um abraço, Luzia. Volto pra você, uma boa noite, uma boa noite pra minha nação. Tá certo. Tá certo, Robertão, tá aí a Luzia. Estamos... Olha, você deixa no Instagram. Se me segue, deixa no Instagram, lá. No direct. Você deixa seu nome completo, bairro e o número do telefone, tá? Você deixa lá que eu vou ligar pra você. O Facebook, lá no Mensis, deixa seu nome completo no Mensis, pra ninguém ver o seu número, pra ninguém ficar passando trote pra você. Você deixa seu número, seu nome completo e bairro, tá? Você, lá no YouTube, me segue, me segue, que eu também vou escolher um do YouTube pra dar esse ingresso, tá bom? Então, aí você, curte, comenta e compartilhe. Tríplice, curte, comente, compartilhe, ative o sininho, que é pra quando pintar a novidade você ser o primeiro a saber, tá bom? E aí você vai compartilhando, compartilhe, ok? Eu tô pedindo pra você compartilhar. E no YouTube vai ser pra quem mais compartilhar. Compartilhou, vai ter o ingresso, beleza? Aí no Instagram, você deixa seu nome completo, bairro e o seu zap. No Facebook, no Facebook, no Mensis, você deixa lá o seu nome completo, bairro e o seu número de zap. Aí o detalhe, quando eu liga pra você, você não vai dizer alô. Você tem que dizer, ótica JM Focal, resenha bicolor. Ótica JM Focal, resenha bicolor. Beleza? Então pronto. Tô contigo e tu tá comigo e vamos nós até 10 horas da noite. 21h10 já. Olha o zap, tem zap aqui no resenha. Fala, torcedor. Boa noite, Dinho. Aqui é o Edinaldo, aqui de Coracê. Dinho, não era uma boa pro parceiro do Marquinhos e Gabriel? Ele tá insatisfeito lá no Cristina, mano. Eu acho que seria uma boa pro parceiro do, né? Ele ainda é muito novo, também ainda é muito velho, mas ele tem um futebol bacana. Eu acho que seria uma boa pro parceiro do Marquinhos. Opa, Sandu. É. Boa noite. Tem que pensar, né? Tem que ser avaliado pela comissão técnica. Né? Tem que ser analisado pela comissão técnica. Obrigado, tá, amigo, pela sua participação. Sebastião Santos, no ônibus já tem reconhecimento facial, porque a demora em colocar no estádio. Dinho, infelizmente, nosso sócio é muito fraco. Não tem um clube, não tem nada pra usufruir. Gersione Viana. Fala, Dinho. Boa noite. Sou a Gersione de Baião. De Baião. Joana Pérez. Vila, acho que é Vila Joana Pérez. Eu acho que é. Se não for, me corrija, hein? Rafael Sosa. Quando vão ter uma camisa do País Sandu? Quando vão ter? Não entendi, Rafa. Carlos Eduardo. Ainda não entendi por que duas torcidas do Papão foram punidas. É porque tem que ter uma satisfação, né? Alô, torcedor, um abraço. Boa noite, Resenha Bicolor, Rádio Clube. Um abraço, querido. Quem tá falando? Alô, boa noite. Quem tá falando? Mariana de Fátima, do bairro do Guamá. Dona Mariana do bairro do Guamá. Tudo bem, dona Mariana? Tudo bom. Nem sei se é dona. É dona? Não, não, não sou, não. Que? Olha aí, dona Mariana. Tá solteirona aí, dona Mariana? Já tô solteira, já não casei. Ih, quer casar agora? A gente arruma logo um aqui. Bora, senhora, quer casar? Não, não quero, não. Nem namorar? Não, também não. Olha aí, veja esse negócio aí, eu não senti firmeza. Acho que a senhora tá querendo uma coxinha, ou uma coxinha, já um esqueletinho do seu lado. Não, não. Ah, a senhora tá rindo, olha aí. Não me engane, é a última vez. Não quer? Não, não, não. Então pode. Como é que tá o Guamá aí, dona Juana? Tá bom, vende pra cá. Tá chovendo? Tá. A senhora mora em que rua aí do Guamá? Ura Carvalho. E aí, e aí amanhã, dona Juana? 2x1 pro Paissandu. A senhora arrisca os gols de quem? Oi? A senhora arrisca os gols, quem é que vai fazer? Nícola. Que beleza, que beleza. Ô, dona Juana, a senhora tá gostando desse Paissandu, dessa temporada aí, até o momento? Tá bom, né? O que é que tá faltando pra senhora aí? Oi? O que é que tá faltando na sua visão? Não, acho que nada. Tá bom. Do jeito que tá indo, tá bom. Que maravilha. Show de bola. A senhora gosta do Ed dos Anjos? Gosto. É, o Duna... Duna Juana é só alegria. Ela gosta de... A senhora vai no Mangueirão amanhã, dona Juana? Vou, vou sim. Ih! Eu vou sim. Tá falando sério. Eu vou, com certeza. Então pronto. Vou de procurar por lá, hein? Tá. O que rouba a senhora vai? Que eu vou de... Vou ficar de procurando lá na arquibancada. Cadê dona Juana? Cadê dona Juana? Vou ficar de procurando. Olha, a gente vai mandar um alô pro Raimundo. Pro Raimundo? É. Quem é o Raimundo? Meu irmão. Gente boa? É. Essa logo vai me mandar um pixie de 100 pra senhora. Tá. Tá bom? Tá bom. Um abraço pra senhora. Tudo de bom. Fique com Deus. Terça-feira eu aguardo você, a senhora aqui de novo. Tá. Boa noite. Tá bom. Aí, dona Juana. A gente dá a melhor qualidade. Lá do Guamá, do Roberto, do Paulinho. Lá do Valmir. Do Gaia. Toda essa rapaziada. Vamos pro Zap. Alô, torcedor. Edino. Boa noite, Edino. Beleza? Edino, na minha opinião, o que ocorreu dessa fatalidade aí desse policial aí da reserva, ele já foi mal intencionado, armado pro estádio. Não se anda armado pro estádio. Se anda pra torcer pros times. Independente de quem ganhar, o Paysandu ou aquele outro lado do outro lado lá, temos que respeitar. Então, temos que ser só torcedor. Independente de quem ganhar ou perder. Certo? Edino, eu tô em Orixi Minar. Torcedor do melhor time do mundo, que é o Papão da Curuzu. Tive em Belém, dez dias atrás. Trouxe uma camisa, mais uma pra minha coleção do Papão. E meu palpite de amanhã, dois a um pro bicola. Beleza? Manda um abraço aí, Edino, pro pessoal aí da Caripunas com a 14 de março. Meu nome é Sérgio Adriano, lá da Climação, beleza? Sérgio Adriano tá mandando um abraço pro pessoal da Caripunas com a 14 de março. Sérgio Adriano. Ele veio aqui, mas trazer a pirapitiga que é bom, né? Veio e tal, charlou. Vai lembrar do amigo aqui? Nada. Assim não dá, Sérgio. Assim não vai pra frente, fera. Não esqueça, você deixa no direct do Instagram, seu nome completo, o telefone bairro, tá? No Facebook, você vai lá no message e deixa lá o seu nome completo e bairro. E o seu zap, lógico, né? Tá bom? No Instagram, você vai deixando... Ah, mas tem que me seguir. Se não seguir, não vai. Se eu ver que não é seguidor, aí não vai rolar o ingresso. Aí eu não vou ligar, tá bom? E no YouTube é quem mais compartilhar, quem mais compartilhar. Agora é o seguinte, quando eu ligar, não diga alô. Diga ótica JM Focal, resenha bicolor. Aí você já tá garantindo o seu ingresso que você vai pegar amanhã, a partir de 9 da manhã, no estádio da Curuzu, tá bom? Ah, rapaz, fala no estádio da Curuzu. Deixa eu abraçar meu parceirão. Grande Mamute. Chama o Mamute, toda a equipe do Mamute. É, Mamute, me dá uma tensão, assim, que... Não só o Mamute, toda rapaziada, toda tropa. Eu sou bem tratado. Muito obrigado a todos aí, viu? Aos coordenadores, aos seguranças, ao próprio Mamute. Mamute, sempre que... Dinho, não se preocupe, eu vou resolver. Pronto, resolve. Um abraço, meu amigo. Não conte até 10, conte comigo quando precisar, tá? Toda a turma Samara. Né? E o Marcelão, da ótica JM Focal, que tá lá em São Paulo, mas ligado. Dá o ar de sua graça aí, seu Marcelão. Tá pensando o quê? Dá o ar de sua graça aí, fera. Tá ligado também. Ah, deixa eu falar. Deixa eu falar na... Marine Parque Espaço Náutico. Marine Parque Espaço Náutico. Tá bom? É ali, na Bernardo Saião, com o Padre Utico. Cara, tem que ir lá. Você pode guardar sua lancha, seu barco, sua voadeira, jet ski, seu iate. Pode mandar pulir, lavar. Cara, é show de bola. Não vai passear? Não tem lancha? Mas vai lá. Um restaurante panorâmico que, nossa, tô te falando, não tem necessidade de te mentir. Vai lá que você vai ver. Se você tem medo de atravessar pro Kombu, você compra lá mesmo, na conveniência, o colete. Pai Begão, aquele colete que vem... É cheio que você... Você pode morrer de insolação no meio do mar. Mas afogado, não, pai. Tem aquela bem geladinha, tem o suco, tem tudo na conveniência. Tem a sandália, tem o chapéu, tem tudo. Você encontra tudo lá. E é só você entrar em contato. Fica ali na Bernardo Saião, 4036 com o Padre Utico. O zap é o 98135-2993. 98135-2993. É só falar com a equipe do grande, mas grande mesmo, Everaldo, que tá sem dúvida nenhuma ligado agora com a gente, tá acompanhando a gente. É sensacional. Você tá vendo aí na imagem, né, do YouTube? Você tá vendo aí na imagem do YouTube? É muito show, muito show mesmo, muito bacana. Se precisar de cooler, lá tem cooler, tem protetor solar, tem biscoito, tem sandália. Tem até colete pra criança, pra criança, pra adulto, pra senhor, pra senhora. Tem água bem gelada, tem refrigerante, tem aquela verdinha daquela cerveja e a outra verdinha da outra cerveja. E o Tratozão deixa a sua lancha lá dentro, meu irmão. É muito bacana, é muito show. Não esqueça. André e Alves, será que a torcida vai poder... É, só tá faltando a gente saber isso. A torcida vai poder comemorar. Não tô te falando. Joga tudo, comemora, leva cartão. Agora o torcedor parece que tem isso aí, né, cara? Que é isso. O redator som e vídeo, não tô entendendo, não tô entendendo. Leidinaldo Pantoja, 2x0 em cima do Patinho Chorão. É, Gessione, já falei nela, um abraço. Rafael Sousa, também já falei nele. Deixa eu ver nessa, dessa rapaziada aqui. Nazareno Miranda, ligado na Resenha Bicodô. Moradilho! Um abraço, Nazar. Maurício Foxy. Dinho, quanto vai ser o ingresso do jogo de domingo? Não, domingo, só depois de quarta-feira que as diretorias vão liberar os valores. Só na quinta que você vai saber os valores. Não confunde o torcedor, vai ser uma coisa assim horrível. Horrível. Marco Belchior. O País Santos tem que ter cuidado com o arbitrário. Walter Belo Júnior. Grande Menezes. Alô, Walter. Um abraço, Valtão. Rafael Sousa. Boa noite aqui em Curitiba. Na sua audiência, a partir de agora, sempre na sua resenha, mano. Um abraço, Rafael. Rafael deve estar com uma saudade. Mais uma saudade daqui que não é fácil, né, Rafa? Edilson Mário. Boa noite, Edilson. Um abraço, Edilson. Valdeci. Almada. 3 a 0, publicou amanhã. Maurício Fox e Papão, 2 a 0. Só Cristo. Edilson. Fala de futebol e a gente está aqui para saber das notícias do País Santos. Depois já fica tranquilo. O programa só acaba 10 horas. País Santos, sabe o... País Santos anunciou ainda pouco o Kustof, é meia. Meia Kustof já anunciou. Anunciou ontem o Gabriel Santos, atacante de 25 anos. Já o Kitana, já foi anunciado. E essa rapaziada já está treinando. E vai anunciar também, vai anunciar também o lateral pela direita, futebol paulista, futebol paulista. E, pelo jeito, o País Santos vai liberar a lateral. Pelo jeito, o País Santos vai liberar a lateral. Mas deixa eu dar mais detalhes aqui. O Cristófio já foi. O Léo Pereira, tem 26 anos o Léo, 26 anos. Estava no São José, lá de São Paulo. Estava no São José, de São Paulo. e está vindo. Está vindo aí. O País Santos ainda vai anunciar, mas você já está sabendo aqui na resenha Bigolô, tá bom? Já está sabendo. O País Santos que hoje fez o último trabalho para a partida de amanhã, 20 horas, 40 reais arquibancada, 60 uma cadeira. Falou, torcedor. Boa noite. Um abraço. Boa noite, meu amigo Dinho. Tudo bem, meu amigo? Raimundo Leite, meu amigo, do Brasília. Como é que está a Brasília? Você está em Brasília ou está em Goiânia? Estou em Brasília, meu amigo. Estou aqui, estou ouvindo você. E aí, qual a expectativa para amanhã, Raimundo? Eu queria conseguir falar novamente com você. Graças ao nosso bom Deus. Eu te falei da outra vez que participei que nós vamos ganhar fácil o Parazão e classificar para disputar a final da Copa Verde, porque é isso que se desenhou e é isso que nós estamos vendo o País Santos sobrando. e amanhã eu acho que nós vamos ganhar aí de uns 2 a 0 novamente. O País Santos, você sabe que só não ganhou demais porque tirou o pé, porque não quis ir para cima e fazer mais, senão teria feito domingo. Mas eu quero, Dinho, primeiramente lamentar profundamente que essa coisa que a gente tem visto acontecendo no futebol no Brasil inteiro, não é só em Belém, não. Essa coisa da violência aí, rapaz, eu sou totalmente triste, desanimado com isso, viu, Dinho? Me dá de sorte. Você sabe que por coincidência eu até vou estar em São Paulo na estreia do Papão, mas eu estou pensando seriamente se eu vou ou não nesse jogo porque eu, sinceramente, fico muito preocupado com a violência. Aí eu vou com o meu filho para um jogo desse, eu sei lá o que me espera, lá está cheio de malucos também lá em São Paulo, eu, sinceramente, eu fico triste. Teórico dá desânimo, meu amigo, dá desânimo de... Mas olha, eu acho que esse jogo vai ser de portão fechado, viu, Raimundo? É. É, ou, ou na Vila Belmiro, que dificilmente vai ser da Vila Belmiro, mas se for também lá na Arena Barueri deve ser de portões fechados. Eu ouvi falando ontem que reverteram a pena, não sei se é verdade, parece que reverteram a pena lá, não sei, viu. Bom, mas independente disso, fica aí, sabe, esse meu, esse meu, essa minha profunda decepção com tudo isso que acontece, eu não sei como é que um camarada vai armado para um estádio, rapaz, que loucura é essa, que mundo que nós estamos vivendo. E sabe o que eu acho mais triste, Tinho, é que eu estava assistindo, né, como sempre, assistindo o Jogo Domingo pela TV e ouvindo vocês, e quando eu vi aquele monte de desequilibrados lá no, em campo, na beira do campo ali, aquele senhor lá, rapaz, que eu nem sabia que era, que era idoso já, o papelinho, totalmente desequilibrados, sabe-se lá por quê, talvez porque errou nas contratações que fez, e fica ali fazendo aquela onda, ele sabe que o time dele é fraco, e em vez de contratar, fica fazendo aquele papelão ali, é claro que aquele desequilíbrio ali, ele sai do campo e acaba ganhando, né, acaba influenciando negativamente. Sim, sim, o exemplo, o exemplo vem de dentro, né, depois como é que você vai pedir paz nos estádios, se o dirigente, o jogador, entra na, entra na, na briga, começa a briga ali, um fica xingando o outro, como é que você vai pedir paz nos estádios, assim, eu acho que a conscientização tem que ser feita também com atletas e dirigentes, não só com torcedor, torcedor sim, também, as torcedoras organizadas sim, também, mas dirigentes e jogadores também. Exatamente, serve de um lado, eu estou falando agora porque eu vi domingo do lado do Remo, mas serve para o lado do Patão também, precisa ter mais equilíbrio. Não, a gente está falando aqui do torcedor no geral, não é só de um ou de outro, não é porque o outro é mais bonitinho, o outro é mais feio, o outro é mais feio, o outro é mais, não, dos dois, eu acho que, aliás, os clubes, eles têm, deixa eu aproveitar aqui, fez até bem você tocar nesse assunto, que olha só como o marketing dos clubes, eles são fracos, eu digo que são fracos, olha só, aí você, você não promove nada para conscientizar o torcedor que para ser sócio torcedor tem que ser sócio torcedor do clube, não pode ser sócio torcedor do campeonato paraense, da Copa Verde ou do campeonato brasileiro, tem que trabalhar isso na mente do torcedor, mas para você fazer isso, você também tem que oferecer, você também tem que oferecer algo em troca, sabe, tem que fazer, tem que fazer, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, se você fizer um evento na Curuzu, quando terminar o campeonato, fala aí, fala aí, num cantor aí, sei lá, uma, um cantor pesado desse aí, que traga público, se você trouxer, olha, você como sócio, o ingresso, vai ser 60 reais o ingresso, mas você como é sócio, é pagar só 20, aí promover durante, durante a semana, promover na loja, não tem que dar só 10%, 10%, 10%, 10% não vai mudar nada, o cara sócio torcedor, se a camisa é 250, ele sócio, ele leva por 150, 190, e sim, agora, por que 10% meu irmão? Ora, meu irmão Ô, ô, ô Seu Oscar tá sumido, né Seu Oscar tá sumido Aí chega lá no líder Vou até dar uma moral pro líder, o líder não merece moral Porque tudo que eu faço lá eu pago Aí eu vou dar uma moral aqui pro líder Aliás, o suco de laranja tá subindo muito no líder Vai em outro lugar, na tudo conveniência Tá mais barato esse suco, hein Suco de laranja na tudo conveniência tá mais barato O Roger não tá me dando nada Pra falar isso, é que eu quero ajudar você e o seu bolso Aí Seu Oscar é o seguinte O sócio torcedor Do País Sandu aqui, bora fazer um Bora fazer uma parceria na panificadora Ele tem 20% de desconto Tá, no açougue Bora dar 15% De desconto pra ele No açougue, lá na peixaria Na área do peixe lá Peixe fresco, bora dar 17% pra ele Sócio torcedor, tem que ser assim, cara Oferece, que aí o cara sabendo que ele vai estar bem Por exemplo Por exemplo, amigo Uma coisa que me alcançaria aqui Eu sou sócio torcedor E tem que assinar Sim, pois é, não Você é sócio torcedor Você mora aí Você gosta de comprar Artigos do País Sandu Cada artigo Pra você que mora longe Pra você que mora longe Olha Pra você que é de outro estado Você tem Você comprovando que você é de outro estado Você vai ganhar 20% 20% na compra desse short 15% na compra da camisa E você comprando uma camisa Você ainda vai ganhar um copo Um copo do País Sandu Pra quando você estiver chorando Encher a cara com saudade de Belém Você pegar esse copo Encher ele com uma bem gelada E você tomar Mas os caras não fazem nada disso, rapaz Pois é Olha, é o seguinte Acabou o campeonato O País Sandu vai fazer um passeio pra Salinas Vão sair 5 ônibus daqui Cada sócio torcedor Vai pagar só metade Quem não for sócio Vai pagar 150 O sócio torcedor Em dia Ele vai pagar só 80 reais Tu acha que o cara não vai E vai o samba papão Samba papão Lá na beira da praia Tá Na beira da praia E você ainda tem direito De quatro cervejinhas Assim Agora também não pode ser uma muito cara Tem que ser uma mais ou menos Tá Aí o cara vai se empolgar E ele vai Sabe o que ele vai fazer? Vai pagar O ano inteiro Sócio torcedor Porque ele vai Entendeu? Agora os caras não criam nada Assim, mano Pago seis meses direto Pra Sabe? Pra ajudar Meu amigo Você me permite Fazer uma brincadeirinha aqui Mudando um pouquinho De assunto Até pra endossar A fala de alguns Que falaram antes Isso aí Em 2005 Eu participei Uma vez De uma jornada Quando o nosso amigo Frank ainda era da clube E eu Depois de uma fala Em ano domingo Em dois No programa Do Do Lessa Do Lessa Ele me fez um convite Me perguntou Quando é que eu ia voltar Pra Belém E me fez um convite Pra Pra fazer um teste Na clube E eu Eu até ri Na época Muito bacana Da Da parte dele E eu tava pensando Aqui Será Será que o Que o Guerreirão Não quer me contratar Não, rapaz Tô pensando De voltar pra Belém Me contratar Porque eu acho Que Como torcedor Eu sou bem menos Apaixonado Do que certos Comentaristas Que eu vejo Por aí Talvez o Guerreirão Desse Conseguisse dar Mais uma equilibrada Aí Porque pelo amor De Deus Os comentários Que eu vejo Aí Principalmente Em cima Desse último jogo Pelo amor De Deus Não faz isso Comigo Não O Pai Sandu Dominou O Pai Sandu Massacrou Não fez mais Porque não quis Ainda vem com Meio mundo De conversa Pra Tentar arrumar Desculpa Rapaz Pro perdedor Não Não Pelo amor De Deus Vamos maneirar Aí Guerreirão Dá uma equilibrada Aí Guerreirão Dá uma equilibrada Nesse negócio Pelo amor De Deus Senão a gente Passa muita raiva Um abraço Um abraço Pra você Ramudão Olha só Santos consegue Acordo Acordo Do STJD E reduz punição Na Vila Belmiro Peixe terá portões Fechados Por três jogos Por conta da confusão Na partida Contra o Fortaleza Que decretou O rebaixamento Da equipe Tá É É de ontem Isso aí Tá O Santos Conseguiu reduzir A punição Sofrida No Superior Tribunal De Justiça E terá portões Fechados Em três jogos Na Série B O Peixe foi punido Por conta Da confusão Dos torcedores Na última partida Do Campeonato Brasileiro No ano passado Diante do Fortaleza Quando foi Decretado Do rebaixamento Da equipe A decisão Foi divulgada Pelo clube Nessa segunda-feira A decisão Foi homologada No Superior Tribunal De Justiça Desportiva Inicialmente O clube Respondeu Sem jogos Sem torcida Como punição A pena caiu Para três compromissos Sem a presença Do torcedor Nos três jogos Seguintes O setor Destinado As torcidas Organizadas Estará fechado E deverá Apresentar Uma faixa Com dizeres Fechado Por decisão Do STJD Desta forma O clube Não contará Com a torcida Nas partidas Contra Paissandu Guarani Brusque E Brusque Os jogos Contra Botafogo Goiás E Chapecoense Jogos Contra Botafogo De São Paulo Goiás E Chapecoense Terá a presença Da torcida Mas como O setor Desorganizadas Interditado Então está aí Na verdade Os jogos Contra Botafogo Terão 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 Na verdade O Posiciona a vocação Correta Terão Eles colocaram Terá Mas é normal Enfim Então o Santos Três jogos Inclusive O primeiro Contra o Paissandu Na Vila Belmiro Mas de Portões Fechado Não esqueça Vá Mandando aí Tá O seu nome Completo Pro Meu direct Dinho Dinho Com Y Underline Menezes Instagram Dinho Underline Menezes Pro Instagram Seu nome Completo Tá Nome Completíssimo Nome Completíssimo Nome Completíssimo E o seu zap Pra eu entrar em contato Com você depois E você ao atender Não diga Alô Diga Ótica JM Focal Resenha Bicolor Pra você ganhar O seu ingresso Tá bom Do Instagram Direct E no Youtube Quem mais compartilhar Vai estar também aqui Mandando ver Quem mais compartilhar Vai ter que estar ouvindo Na hora que é pra mandar O nome Completo Lá Nas mensagens Do Youtube Se inscreva Comente Compartilhe Ative o sininho Mas tem que me seguir Senão não vai ter Essa moral E no Facebook Lá no Message Seja você Manda seu nome Seu telefone Tá E bairro Quando eu ligar Pra você Não diga Alô Diga Ótica JM Focal Resenha Bicolor Vamos faturar Roberto Daqui a pouco A gente volta Estamos apresentando Resenha Bicolor Na Rádio Clube Do Pará Farinha de trigo É Mirela Quer sua pizza Mais crocante Por fora E macia Por dentro Use Mirela Pizza Aqui No Marinho Parque Nós temos Diversos serviços De manutenção De lancha Jet ski Iate Voadeira E Estamos trabalhando Pra ter Uma diversidade De coisas Aqui Pra que o nosso Associado Sinta-se em casa Sinta-se bem A vontade Bem acolhido Aqui ele pode Desfrutar De loja náutica De posto de combustível Conveniência Futuramente Vai ter a abertura Do restaurante Aí E o principal É que a gente Cuida do equipamento Do nosso Associado Da melhor forma possível Tem todo O sistema De segurança Aqui na Marinho Parque Então o associado Ele tá Bem assegurado De que O nosso trabalho Aqui é feito De forma eficaz Pra que o equipamento Seja bem Preservado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Marine Park O seu momento é aqui Um espaço especial pra sua embarcação Pra sua família e pra você E o Everaldo vai explicar, vai dizer Como é que você chega com facilidade Até o espaço feito pra sua família E pra todos nós Estamos localizados aqui na Bernardo Saião E temos três acessos fáceis Que é Alcindo Cacela, Padre Utique E José Bonifácio Vem de embora, a gente está aguardando você Aqui no Marine Park Nós temos diversos serviços De manutenção de lancha Jet ski, iate, voadeira E estamos trabalhando pra ter Uma diversidade de coisas aqui Pra que o nosso associado sinta-se em casa Sinta-se bem à vontade Bem acolhido Aqui ele pode desfrutar de loja náutica De posto de combustível Conveniência Futuramente vai ter a abertura do restaurante aí E o principal é que a gente Cuida do equipamento do nosso Associado da melhor forma possível Tem todo o sistema de segurança Aqui na Marine Park Então o associado está bem assegurado De que o nosso trabalho aqui É feito de forma eficaz Pra que o equipamento dele Seja bem preservado Tchau! 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 Marine Park Marine Park O seu momento é aqui Um espaço especial Pra sua embarcação Pra sua família E pra você E o Everaldo Vai explicar Vai dizer como é que você chega Com facilidade Até o espaço feito Pra sua família E pra todos nós Estamos localizados aqui Na Bernardo Saião E temos três acessos fáceis Que é Alcindo Cacela Padre Eutico E José Bonifácio Vem de bora! A gente está aguardando você! Aqui no Marine Park Nós temos Diversos serviços De manutenção de lancha Jet ski Iate Voadeira E estamos trabalhando Pra ter uma diversidade De coisas aqui Pra que o nosso associado Sinta-se em casa Sinta-se bem À vontade Bem acolhido Aqui ele pode Desfrutar de loja náutica De posto de combustível Conveniência Futuramente vai ter A abertura do restaurante Aí E o principal É que a gente cuida Do oito Voltamos a apresentar Voltamos a apresentar Resenha Bicolor Na Rádio Clube do Pará Opa, estamos aqui de volta Com resenha Bicolor Aqui na Clube Rapaz, eu vi Olha só É interessante aqui Olha O Mike Mike Acho que é Mike Jackson Não Mike Mike Jefferson Mike Jefferson Dinho Bora ser Realista Eu sou Remista Os diretores do Remo Querem achar um culpado Mas Sandu foi superior Aqui Pode ir lá no meu No Facebook Isso aqui é o Facebook Né Roberto É Facebook Facebook E ele está contando A história dele Que aí você vê Se ele é Se ele realmente É Remo Ou se ele está Dando migué Mas ele Aqui tem um detector De secador Quando é secador Apita logo Tá logo Um pipipipipipipi E não apitou Então Então deixa eu abraçar aqui O Marcos Jossilene Faladinho Mande Suas condolências Para mim Que morreu hoje De manhã Marcos Faladinho Mande suas condolências Para mim Que morreu hoje De manhã Você não estou entendendo Morreu hoje De manhã Não estou entendendo Refaça essa mensagem Marcos Tá Emerson Dinho Fala sobre a Justiça querendo Barrar o mosaico Vou já ler daqui a pouco Deixa eu passar Deixa eu ler logo aqui Tudo que foi determinado Hoje Hoje Pela Pela Pelo exórgão De segurança Né Pelo exórgão De segurança Deixa eu passar aqui Olha só Torcidas organizadas Está proibido o acesso De seis torcidas organizadas Nos próximos Seis jogos Em que Disputarem Centro Quatro do Remo E duas do Paissandu Envolvidas em ações De violência As quais Já foram Notificadas Mas eu acho que Irmão Se proíbe uma Tem que proibir todas 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 Pra mim Teve esse erro Pra mim Teve esse erro Pra ser Eu acho que pena Era pra ser pra toda Acessórios e objetos Está vetado o uso De qualquer camisa De torcida organizada E elementos Festivos Como Baterias Bandeiras Faixas E outros Adereços Utilizados Pelos Torcedores Desorganizadas Punidas Também não será permitido O uso Do mosaico Nas arquibancadas De ambas as torcidas Agora Eu acho que Isso não vai mudar nada Não é porque O torcedor Da organizada Ele vai se posicionar Lá no lugar dele Mas sim A camisa Da torcida organizada Então Não vai mudar nada Ele vai continuar Fazendo a festa dele lá Vai ficar pulando Vai ficar xingando Então Mais uma medida Que pra mim Minha opinião Errada Tem que entrar Não tem Tem Olha O presidente Da torcida Eu quero aqui Aliás Isso falta acontecer O registro De todos os integrantes Todos Com foto Com foto Todos eles Todos eles A partir de agora A torcida só vai entrar Se tiver a identificação De todos os integrantes Pronto Acabou a peça Não tem É ali que você vai E só vão Poder ter Essa liberação Depois que a polícia Fazer esse crivo Em todos os Em todos os 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 integrantes Todos A gente vê Quem deve Quem não deve Isso Pronto Então se Ah se foi torcida Organizada Mas se não tiver Com a camisa Vai poder entrar Então não vai mudar Nada Aí o cara tira A camisa E pronto Eu não Não vi Muita coisa Nessa decisão Enfim Bora Bora continuar Aqui Bora continuar Aqui Peraí Peraí A gente já vai no zap Robertão A gente já vai no zap Aqui E bloqueou Aqui a parada Eu já vi Esse negócio Aqui Aqui Ah então É a história Das torcidas Estacionamento Ao final das partidas Será proibida A permanência De torcedores No estacionamento Sendo este Desocupado Imediatamente Ao final dos jogos Além disso Está proibido O uso de som Automotivo E venda de bebidas Mais um detalhe Para isso acontecer A CEMOB Tem que trabalhar Para desobstruir O trânsito Organizar Organizar Colocar Mão única Depois de terminar o jogo Porque Ah tem que Vai ser uma confusão Porque se não vai poder Ficar ninguém No estacionamento Meu amigo Estou imaginando Essa independência Essa transmangueirão Essa Augusto Montes Vai ser uma confusão Então Se não tiver Se a CEMOB Só chegar Meia noite Depois do jogo Não vai resolver nada Se ela não tiver Pelo menos Três horas Antes do jogo Também não vai resolver nada Essa medida Pode Causar Um transtorno Na saída Do mangueirão Anota o que eu estou dizendo Pode causar Um transtorno Na saída Isso é para ser Elaborado Do estacionamento É para a coisa Andar um pouco Porque é uma confusão É uma confusão Vamos de zap Roberto Dinho Boa noite Quem está falando Quem está falando aqui É o Val Que morar De Macapá Eu não vejo Isso aí Como uma fatalidade O fato Que aconteceu Domingo Na saída Do estádio Mangueirão Ali Independente De não estar aí Querer torcer Querer punir as torcidas Isso é ato de covardia Ele que pague Pelos atos Que ele cometeu Ele tem que apodrecer Na cadeia Porque o cara Foi armado Ele foi mal intencionado Beleza? E vamos para cima Meu papão Valter Moraes De Macapá Valter Moraes É isso né Eu acho que O grande problema De alguns Militares Até mesmo Da polícia civil Das forças É quando entra Na polícia É lamentável O cara quer ser Mais homem Do que todos Uma vez eu Parei ali Numa blitz O cara Não me deu Nem boa noite Não me deu Nem boa noite Eu que Boa noite Meu amigo Tá tudo bem Parece que ele Se tocou Então A abordagem É uma coisa assim Que aí a gente vê Quando o cara Tem educação E quando não tem educação Né Abordagem Ao invés de sentir bem Numa abordagem Tudo bem Boa noite Tranquilo Ainda desse o cara Eu parei Numa blitz O cara disse Meu amigo Tudo bem Boa noite Tem algum problema Fazer bafômetro Pô O cara falou tão bem Que me deu vontade De eu passar a noite Fazendo bafômetro ali Tá entendendo? Acho que tudo é recepção Custa você dar boa noite Bom dia Boa tarde Custa nada É só porque ele tá com a farda da polícia Ele acha que ele não pode fazer isso Isso vai ser um desrespeito Primeiro Independente de onde você esteja Você tem que respeitar o próximo É o básico As pessoas só vão te respeitar Se você respeitar as pessoas Tanto vizinho Companheiro de trabalho É assim a vida A vida é um toma E recebe É mais assim O que você dá Você recebe É o básico Fera É o básico 3840137 Pra você entrar Ao vivo comigo Bater aquela resenha Bacana Aqui é o Resenha Bicolor Programa Expensialíssimo Para o torcedor do Papão da Gros Única torcida No Norte e Nordeste do Brasil Que tem um programa só pra ela Exclusivo Pra ela Alô torcedor Boa noite Boa noite Quem tá falando? Vicente Neto de Castanhal Fala Vicente Como é que tá Castanhal? Tá tudo bem Beleza Choveu pra aí Tá quente? Choveu muito Sacado Aí já parou É mesmo? A chuva parece que Não quer ir embora mais, né? É, é verdade E aí? Que esperar do Papão amanhã Seu Vicente? Mas é Vai ser algo Difícil, né? De novo como sempre Mas dois a um Paissandu Dois a um Paissandu? Isso Que beleza Você Vem pra Belém? Vai estar no Mangueirão ou não? Não, não, não Essa violência Já passa um pouco a gente E pro estádio Que beleza Meu amigo Um grande abraço pra você E que você tenha uma boa noite Um bom jogo pra nós amanhã, né? Se quiser Boa noite, Jim Obrigado Um abraço, irmão Tá aí Um abraço pro Carlos Papão E toda a rapaziada aí Da Papão TV, né? Tá ligado aqui no som do Reselha Bigolô Da Rádio Clube 609 Daqui a pouco tem o Magnum Fernandes Daqui a pouco tem o Magnum Fernandes Vamos pro Zap Vamos pro Zap Roberto Boa noite Dinho Menezes Boa noite Galera do Papão Boa noite Resenha Bigolô Marcos Negrão Que participa toda terça-feira Aqui Dinho Menezes Esse assunto de arbitragem Cara, isso já tá um saco Amanhã já é quarta-feira Esses caras ainda estão comentando De arbitragem Arbitragem Eu acho engraçado que eles só vêem Quando é pro lado deles Até mesmo os cronistas aí Me desculpe Mas também estavam puxando A sardinha até hoje Aí rolando Mas se você for ver Meu amigo Eu acho que você deve ter prestado atenção Que você tá na beira do campo Eu sei que você é um cara observador Ninguém toca nesse assunto Mas quarta-feira passada Eu prestei atenção O jogo todo O Coroá Passou batendo o Nicolas Se eu não me engano Ele não levou um cartão amarelo Daquele juiz Que todo mundo disse Que apitou bem pra caramba Inclusive no segundo tempo Ele deu um rapa no Nicolas Nas duas pernas do Nicolas Na frente do árbitro O árbitro achou graça pra ele Deu só falta Entendeu? Então como diz a minha mãe Pimenta no lisoto é refresco, né? No nosso dói É Tá aí o torcedor Observador Então É isso, né pai? O pessoal tá Elogiando muito O árbitro O O árbitro que apitou Um clássico muito bem, né? Filho do meu amigo Odivaldo Eu espero que ele Eu não vou nem dar nome do árbitro que Ficou muito mascarado Muito mascarado Cada elogio Era uma máscara diferente Eu espero que o filho do Odivaldo Seja Tranquilo Sem aquela De De apitar o jogo Querendo aparecer mais do que As duas equipes Né? Eu espero que ele seja Seja tranquilo Consciente Na do Aranha Sabe? Sem aquela arrogância Que muitos têm Tomara, tomara Eu pelo menos Espero isso, né? Espero isso Olha você Pelo Instagram Você manda aí O seu Seu contato Seu nome Completo E o seu Bairro E se eu Digar pra você Não diga Lô Diga Ótica JM Focal Resenha Bicolor Ótica JM Focal Resenha Bicolor Tô aqui Tô aqui Com o Tô aqui com Com o homem do 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 Facebook já Tô fazendo aqui o sorteio Tô rodando aqui Tô rodando mais um 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 Bora ver quem cai Quem cai Quem cai Levanta aí Roberto Caminhada de grandes vitórias A mais linda foi regional E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival Destemido e respeitado É um timaço de tradição Tem uma torcida fiel Apaixonado e vibra com muita emoção Traz uma estrela no peito E todo o Brasil conhece O timinho caseiro Sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros Timinho caseiro Sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros Agora eu vou lá pro Vou lá pro YouTube, hein Vou lá pro YouTube Levanta Roberto A mais linda foi regional E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival E o milhante foi um 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival Destemido e respeitado É um timaço de tradição Tem uma torcida fiel Apaixonado e vibra com muita emoção Traz uma estrela no peito E todo o Brasil conhece O timinho caseiro Sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros O timinho caseiro Sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros Timinho caseiro Sentidor nos cotovelos É inveja porque somos campeões brasileiros Sou, sou bicolor A super máquina do norte, sicilinho Sou, sou bicolor Sou campeão brasileiro, sicilinho Eu sou um bicolor Bicolor de coração São 21h59, 21h59 Não vai eu, hein? Não vai eu, hein? Não vai eu, hein? Não diga alô Diga ótica JM Focal, resenha bicolor Só uma chance Ótica JM Focal, resenha bicolor Vou ligar pro primeiro aqui Deixa eu ir aqui no... Ótica JM Focal... Alô? Você perdeu, meu amigo Aqui é do resenha bicolor Liguei pra você Liguei pra você Você disse alô Eu disse não diga alô Diga ótica JM Focal, resenha bicolor Um abraço Boa noite, irmão Boa noite Ô, que vacilo, né? Vou escolher o outro Não ganhou Vou pro Instagram agora, hein? Lá vai eu Olá O número digitado está incorreto É, cua Vou repetir Ótica JM Focal, resenha bicolor Acertou! Ai, sim, hein? Aqui Depois Já, olha Já, já Eu vou Eu vou passar uns Como é teu nome? Teu nome completo João Rodrigues Farias João Rodrigues Farias? Exatamente De que bairro, João? Mangueirão Beleza, um abraço Parabéns, hein? Abraço Já, já Eu vou passar pra você Aí no No teu No teu Direct Onde é que você pega E o horário Beleza? Beleza Obrigado, meu amigo Tudo de bom Deus abençoe aí A nós A nós Todos Tá certo Tá aí Tá aí Agora deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Do Do Facebook Não, do Facebook não Do YouTube Do Facebook eu liguei E ele Poxa, lamentavelmente Bora aqui no No YouTube É tudo ao vivo, gente Pra não ter esse negócio de enrolação Ah Não, eu gosto de Comprovar, né, fera? Tá? Vamos provar Vamos aqui no Mas ele vai ter que Mandar o nome dele Quando eu falar aqui Ele vai ter que mandar o nome dele É o Adam Pacheco Adam Pacheco Adam Pacheco Cadê você, fera? Aqui no No YouTube Adam Pacheco Tem até Olha só Até Vinte e três horas Pra confirmar, viu? Vinte e três horas Pra confirmar Vinte e três horas Pra confirmar Vinte e três horas Pra confirmar Tá? Até vinte e três horas Pra confirmar Adam Pacheco Adam Pacheco Deixa eu escolher outro aqui Aquele do Facebook, né? Esse é o do YouTube Ok YouTube Ok YouTube Ok Instagram Ok Deixa eu tentar de novo Outro nome aqui Mas no No Facebook Facebook que Mestre Disse alô Poxa Ele chorou tanto Que Aqui na entrada Bora ver aqui Bora ver quem vai aqui Bora ver quem vai aqui Lá vai eu Deixa eu anotar aqui Pra poder ligar, tá, gente? Magno Cadê você, Magno? Presente Opa Peraí que eu já vou Te liberar aí, tá? Opa Alô, Dinho Oi, diga, bebê Agora Agora sim Tudo na paz Graças a Deus Peraí que o número dele Tá É que a gente tem que comprovar, né, mano? Não é aquela de enganar o torcedor Eu gosto de dar certeza pra quem tá ouvindo a gente Opa Meu amigo Por favor, não diga Senão vou ter que Entregar esse ingresso Amanhã No clube na bola Lá vai eu, hein? Por favor Pelo amor de Deus Vem aí O que é que tu vai fazer por ti Hã? Lá vai É do Facebook Deixa sua mensagem na caixa postal Ah, rapaz, a gente quer colocar o torcedor, né? Vou dar mais uma chance pra ele Vou ligar de novo É a grande chance dele É a grande chance dele O que tem de torcedor me escolhe a banda Ah, diga pra mim Pô, esses caras não tão nem aí Lá vai Última vez O que é que tu vai fazer por ti É a grande chance do que é que tu vai fazer por ti É, ele tá dormindo É, ele tá dormindo Eu vou dar o ingresso pra quem ligar agora pra rádio ao vivo Ih, gente Agora 3840137 Eu quero dar esse ingresso 3840137 3840137 3840137 Quem ligar agora Leva o ingresso Alô, torcedor? Alô, torcedor Bernaldo Bernaldo De que? Pra ele passar os detalhes Pra que eu possa Te encaminhar tudo bonitinho Tá bom, meu amigo? Beleza, agradeço E bom programa Boa noite a todos Beleza, um abraço Tudo de bom Fica com Deus Tá aí, deixa eu ver aqui O último Então, já temos três ingressos Falta só mais um Aliás, até aqui O O Adam Pacheco Nada Adam Pacheco Nada Bora ver aqui O último Adam Pacheco Nada, 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 nada Faz o seguinte, Magno Você vai dar um ingresso aí no seu programa Tá bom? Cadê o Magno? Opa, como é, Dino? Volta aqui, voltei Vai dar um ingresso aí Ah O torcedor do Pai Sandu Já tá anotado Tá? Aham Aí depois você passa Contato dele O nome dele completo Pra mim, beleza? Aliás, diga-se de passagem Roberto tá me dizendo aqui Que não conseguiu falar com o ouvinte agora Que tava na interna O O Ivan Bernaldo Da Silva Ivan Bernaldo da Silva Passa o fio aqui Daqui a pouco Passa o fio Fala com o Roberto Fala com o Roberto Ele vai me passar todos os detalhes Ah, vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Pra ele mandar uma mensagem pro Zap da rádio Melhor É, manda Manda uma mensagem pro Zap da rádio Isso Tem os dados Passa o número aqui, inclusive O número Aqui é pra confirmar Colocar o seu nome pra A retirada do ingresso Tá bom, meu querido? Passa aqui o número dele 8953 1583 É o Zap da rádio Pode mandar mensagem 535838953 1583 Amigos Foi um sucesso Tá bom? Muito obrigado por tudo Que vocês fazem todas as terças-feiras Roberto Produção Show de bola Mil Programa hoje Foi Naquele pique Qualquer macrocância Assim que eu gosto Saúde Paz Tenha equilíbrio Tenha educação Tenha tranquilidade Se aquele quiser brigar Não brigue Só brigam dois Quando os dois querem Você acha que aquele cara Tá querendo Confusão Se afaste dele Amanhã Vá na paz Perdeu, meu irmão Ature A encarnação A sacanagem Porque tem Agora se você Não gosta de encarnação Não encarne ninguém Não tire brincadeira Com ninguém Tá? Porque tem gente que Se ganhar Brinca E se perder Não gosta de brincadeira Puxa faca Puxa pau Revolver Então se você Não gosta De sarro Que ninguém tire sarro Com você Não tire com ninguém Meus amigos Feirantes aí Do Veropeso Da Pedreira Do Telégrafo Do Jurunas Do Guamá Por favor Tenham isso em mente Que já chega, né? Já chega De tanta violência Já chega De tanta barbaridade Vou te contar Vem aí As últimas do esporte Com o Magno Fernandes Eu fico por aqui Daqui a pouco Com muito mais Eu volto Nas últimas do esporte Sempre falando Do Papão da Cruz Boa noite Fiquem com Deus Um abraço Aqui no Marinho Parque Nós temos diversos serviços De manutenção De lancha Jet ski Iate Voadeira E estamos trabalhando Para ter uma diversidade De coisas aqui Para que o nosso associado Sinta-se em casa Sinta-se bem À vontade Bem acolhido Aqui ele pode Desfrutar de loja náutica De posto de combustível Conveniência Futuramente vai ter A abertura do restaurante E o principal É que a gente Cuida do equipamento Do nosso Associado Da melhor forma possível Tem todo O sistema De segurança Aqui na Marinho Parque Então o associado Ele está Bem assegurado De que O nosso trabalho Aqui é feito De forma eficaz Para que o equipamento Dei seja bem Preservado Marinho Parque O seu momento É aqui Um espaço especial Para a sua embarcação Para a sua família E para você E o Everaldo Vai explicar Vai dizer Como é que você chega Com facilidade Até o espaço Feito para a sua família E para todos nós Estamos localizados Aqui na Bernardo Saião E temos três acessos fáceis Que é Alcindo Cacela Padre Eutico E José Bonifácio Vem de embora A gente está aguardando você Aqui no Marinho Parque Nós temos Diversos serviços De manutenção De lancha Jet ski Iate Voadeira E Estamos trabalhando Para ter Uma diversidade De coisas aqui Para que o nosso associado Sinta-se em casa Sinta-se bem A vontade Bem acolhido Aqui ele pode Desfrutar de loja náutica De postos de combustível Conveniência Futuramente vai ter A abertura do restaurante E o principal É que a gente Cuida do equipamento Do nosso Associado Da melhor forma possível Tem todo O sistema De segurança Aqui na Marinho Parque Então o associado Ele está Bem assegurado De que O nosso trabalho Aqui é feito De forma eficaz Para que o equipamento Dei Seja bem Preservado A minha E levante Marine Park, o seu momento é aqui, um espaço especial para a sua embarcação, para a sua família e para você. E o Everaldo vai explicar, vai dizer como é que você chega com facilidade até o espaço feito para a sua família e para todos nós. Estamos localizados aqui na Bernardo Saião e temos três acessos fáceis, que é Alcindo Cacela, Padre Eutic e José Bonifácio. Vem de embora, a gente está aguardando você!